Novas normas para o transporte, armazenamento e comercialização de tubarões e raias. O acordo foi assinado nesta segunda-feira entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Meio Ambiente. E o repórter Paulo La Salve traz pra gente os detalhes sobre esse acordo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Com essas novas normas, o Brasil se adequa às exigências mais recentes ligadas ao setor da captura de tubarões e raias. Quem vai dar mais detalhes sobre esta instrução normativa é Rodrigo Claudino, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Boa noite, Rodrigo. As exigências mais recentes em relação, então, a se pescar o tubarão e a raias em alto mar, na zona costeira, o Brasil vem cumprir com essas novas normas? Sim, Paulo. Com essa nova normativa, o Brasil passa a incorporar, em história com a Bolsa Legal, uma série de exigências internacionais que coíbem a captura ilegal de tubarões, com isso facilitando a fiscalização e permitindo que o Brasil tenha, inclusive, certificados de captura e consiga, dessa forma, cumprir melhor seu papel de sustentabilidade na pescaria. O que muda em relação à peça que vinha sendo praticada? O que muda, basicamente, é a forma como comprovar que não houve o fining, que é o descarte da carcaça de tubarão, em detrimento de aproveitar somente as barbatanas. Com a nova normativa, todo tubarão capturado, obrigatoriamente, necessita de ser desembarcado com as barbatanas aderidas ao corpo. Anteriormente, não precisava. Passava uma proporção que gerava uma certa dificuldade de comprovação. Com essa nova normativa, isso agora foi mais facilitado. Isso pode também aumentar as vendas desse pescado no exterior, com essa nova normativa, com o cumprimento dessa nova normativa? Com certeza. Com essa nova normativa e o cumprimento dela, isso permite que o pescado brasileiro consiga, inclusive, certificados de captura internacional, o que permite-se uma maior inserção e uma maior competitividade do produto brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo.